Pamonha, tá aí um negócio que goiano gosta, né? Mas a notícia não é nada animadora. O preço dessa delícia vai ficar mais salgado. É que o gás de cozinha, um item indispensável para a produção da pamonha, sofreu um reajuste de 16%. Nessa pamonharia em Goiânia são usados nove botijões todo mês, um custo de R$ 900 mensais. Com o aumento, a dona do estabelecimento vai ter que gastar R$ 360 a mais. Aumenta tudo e o consumidor já está saturado. Toda hora aumenta, 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 então a gente já não sabe mais o que fazer. A pamonha, que custa hoje R$ 10 nessa pamonharia, vai ser vendida a R$ 12, já na semana que vem. Seria mais cara ainda se o comerciante fosse repassar para o cliente o aumento de todos os itens usados na produção. O preço teria que ser em média R$ 15 a R$ 16 uma pamonha hoje. Ou seja, vocês estão trabalhando com uma margem de lucro bem pequena. Isso, trabalhando mais para continuar aberto, porque senão a gente já teria fechado. Em Goiás, o preço do botijão de gás, que está cotado hoje a R$ 110, em média, deve chegar a R$ 140. Nós estamos tristes nesse momento, os empresários. Isso vem fechando alguns depósitos, muitos depósitos de gás. Caiu mais de 30% da venda no estado de Goiás e vai cair mais, porque não tem o dinheiro. A dona de casa não tem o dinheiro para comprar gás. Se ele já não tinha para R$ 110, vai ter para R$ 140? Não. Em um ano, foram 16 reajustes no preço do gás. Quase 50% de aumento entre em fevereiro de 2021 e o mês passado. Situação difícil, principalmente para as famílias com pouca ou nenhuma renda. Hoje, muita gente cozinhando álcool, cozinhando na lenha. Outros nem comem direito. Pedindo favor, pedindo esmola para comprar um bojão de gás. Pedindo favor, pedindo esmola para comprar um bojão de gás.